Ah, ar puro! Ah, que bom, tá o tempo aqui fora! Estranho... Essa praça tá tão deserta! Bem que poderia aparecer alguém aqui na praça, não é mesmo? Bem que poderia aparecer alguém aqui na praça? Que tal o Renatinho? O Renatinho doideira! Ele sim é um bom amigo! Cara... O Renato! Bem que ele podia aparecer aqui, né? Quanto tempo eu não vejo o Renato! Renato é um cara legal! Levanta o humor da gente! Eu lembro de tantas coisas que ele me contava, cara! Ele é muito legal, cara! Boy! Tô chegando! Tô chegando! É o bicho! É o bicho! Renatinho doideira, cara! Que legal, cara! Você aparecer aqui! Cara, você não morre tão cedo, cara! Coisa boa vai morrer por quê? Puxa, acabei de falar em você agora mesmo e você me aparece aqui! Isso é muito bom! Rapaz, isso é coisa do destino, cara! Só esse destino pra me trazer até aqui! Ah, é mesmo, cara! Cara, é muito bom te ver, Renato! Cara, eu tô precisando de um amigo, rapaz! Tô num momento tão difícil da minha vida! Claro! Fala o que aconteceu! Sabe a Heleninha, minha esposa? Sei! Claro! A Heleninha! Maravilhosa, cara! A mulher da minha vida! Claro! Mulher da sua vida e da minha vida também! O quê que você disse? Nada, nada! Mas continue! Pois é, Renato! Como eu tava dizendo, cara, nós discutimos e ela me abandonou! Cara, eu não sei o que eu vou fazer sem ela! Você sabe como é que foi difícil conquistar a Heleninha, cara! Cara, quer saber? Foi a melhor coisa que te aconteceu! Que isso, Renato? Tá maluco, cara? Eu amo a Heleninha! Vou te dizer! Ela é igual nota de um real! Nota de um real? Por quê? Passa na mão de qualquer um! Peraí, cara! Tá exagerando, né, cara? Como é que você fala assim dela? E tem mais! Deu em cima do negão aqui! Deixa de ser ridículo, cara! Ela nunca quer dar mole pra você! Que ridículo! O quê, meu camarada? Ela vinha toda cheia de dengo! Renatinho, meu amor! Vem cá, que eu vou te dar um beijão! Para de palhaçada, cara! Você tá jogando conversa fora, hein, cara! Que conversa fora o quê? E vou te falar mais! Eu é que não quis nada com ela! E, moleque, tem de montão por aí! Você não tem que ficar sofrendo por causa dessa mulher que te deixou! Mulher nenhuma merece isso, não, cara! Sai dessa, Vitinho! É verdade, né, cara? Mulher tem de monte por aí, dando sopa! Mas você não sabe o pior, cara! A minha mãe, cara! A minha mãe se meteu na briga! Eu falei um monte de bobagens pra ela! E ela falou um monte de bobagens pra mim também! A dona Mara não é disso, cara! Ela é da Paz! É pra você ver, cara! E ela me bateu, cara! Você pode acreditar nisso, cara! Coisa que nem quando eu era criança ela fazia! Ela me mandou embora de casa, Renato! E, 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 e aí? E aí, cara! E aí que eu perdi a cabeça! Falei de novo um monte de bobagens pra ela! Eu ia embora mesmo, cara! Eu tava decidido! Eu tava lá no quarto arrumando as minhas coisas, cara! Ela pegou um revolve velho do meu pai! E deu um tiro no peito, Renato! Ela morreu ali nos meus braços! Vitinho! Que coisa, Vitinho! É um bicho, é um bicho! Renato! Às vezes eu penso... Às vezes eu penso que isso é coisa do diabo, cara! Diabo o quê? Diabo não existe, Renato! Fala pra ele! Diabo não existe! Que isso, Vitinho! Diabo não existe! Caima real, Vitinho! Diabo é uma força de expressão! Isso, isso, isso tudo é força de expressão, Vitinho! Isso é coisa que os crentes inventaram pra encher a igreja! É coisa que crente inventou pra encher a igreja! E tem mais! Falando em crente, Vitinho, eu tenho a maior bronca de crente! Dá vontade de dar o maior bicudão, morô! Sair chutando mesmo, pisar na cabeça! Pera aí, pera aí, rapaz! Cuidado! Que isso, rapaz! Eu tenho a maior bronca de crente! Mas por que você tem essa bronca toda de crente aí, rapaz? Vê se você me compreende! Desde 89 que eu estou com isso aqui atravessado no gogó! Lembra? Na decisão da Copa Rio! Lembra? Pera aí, cara! Tem um tempão isso, hein? Mas... Mas... Mas eu me lembro sim, cara! Como é que eu podia esquecer 89, cara? Eu tava lá no Maraca! Foi... Foi Flamengo e Botafogo na final! Maurício aos 44 do segundo tempo! Botafogo campeão! Botafogo 1 a 0 em cima do Mengão, cara! Foi demais, cara! Mas... 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 Mas pera aí... Mas o que isso tem a ver com o que a gente tava falando antes? Sobre crente! Não tem nada a ver uma coisa com a outra, cara! Foi a maior tristeza da minha vida! É só porque teu Flamengo perdeu pro meu Botafogo! Saio do Maraca arrasado, revoltado, injuriado... E quando eu vou passando naquela praça da estátua? Ah! A estátua do Bellini? É! Desse tal Bellini mesmo! Vejo um baita negão, quase dois metros de altura, vestido com a camisa do meu Mengão, Ajoelhado no meio de uma roda de crente, todos estrebuchando... E os crente em volta do negão, todo mundo gritando... Bota fogo, senhor! Bota fogo, senhor! Que isso, Henan? Que isso, rapaz? Que pilha que botaram no negão, cara! Eu não sabia que todo crente era botafoguense, não! Nem eu! Nem eu! E tem mais! Tem mais? O tal pastor! Leu tudo ali naquele livro! Naquele livro! Estão até fazendo propaganda de cerveja! Como é que é, cara? Peraí, Renato! Tu tá fumando muito esse troço aí, cara! Esse baseado! Tu tá ficando maluco, cara! O crente não bebe cerveja, cara! Como é que... Como é que vai fazer propaganda de cerveja? Tem uma musiquinha que eles cantam que é assim, cara? O crente não bebe cerveja! O crente não bebe cerveja! O crente não bebe cerveja! Só bebe Guaraná! Só bebe Guaraná, Renato! Tá maluco, cara? Não, 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 Vitinho! Esse bebe, bebe bem, Vitinho! Tava tudo escrito ali naquele livro da capa preta! O que que ele disse, Renato? Ele disse assim... Como servo... Brahma no deserto! Brahma no deserto? Brahma no deserto vai esquentar, Renato! Cerveja quente é horrível! Não desce! Ai, não vai, cara! Por isso que eu não gosto de crente! Cara, Renato! Eu não sabia que os crentes estavam assim, não, cara! É, estão danado, Vitinho! Por isso que eu tenho maior bronca de crente! Cara, mas depois de tudo isso que você disse, cara... Quem tá com bronca de crente agora sou eu, cara! Isso mesmo, cara! Vamos lá! Temos que pisar na cabeça! Dando ao maior bico! Pisa com vontade! É, é só aparecer na minha frente agora que eu vou pisar sim, cara! Vou pisar! Ai! Cuidado, Vitinho! Em cima de mim! Desculpa, cara! É... É, cara! Mas é o seguinte, Vitinho! Que pisada que você me deu, hein! Mas deixa pra lá, meu camarada! Deixa pra lá! Mas você precisa sair dessa, meu compadre! É! Você precisa se enturmar, meu compadre! E tem mais! E falando em enturmar, meu compadre! Eu conheço uma galera aí da maior qualidade, meu compadre! Gente nova! Show de bola! É mesmo, Renato! E vem cá, tem gatinha, cara! Ih, rapaz! Só filé, meu compadre! Você vai se amarrar, meu! Vai me apresentar a galera, Renato? Só se for agora! Que horas tem no teu boba aí, meu compadre? No relógio? É! São seis horas! Marquei uma paradinha com ele nesse horário mesmo! Aqui na praça! Ele deve estar chegando por aí! Tão! 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 Olha aí que pessoal pontual, gente! É aí com você! Chega mais, galera! Vem aí, Gennar! Qual é esse cara aí? Esse é meu amigo Vico! Beleza, galera? Tudo bem? Beleza! Aí, cara! Toma esse baseado aqui! Cheia esse porco também, maluco! Mais forte, pai! Que isso, meu irmão! Aí, cara! Experimenta isso aqui! Dá uma afundada legal! Isso é quente! Bebe aqui! Toma tudo! Vai lá, meu irmão!